Você que acompanha o canal Ascensão Planetária, você quer saber por que as contas do Gleidson de Paula foram bloqueadas? As contas bancárias, algumas contas aí nas redes sociais, você quer entender por que a conta bancária dele foi bloqueada pela justiça? Porque ele está mentindo para vocês, falando que ele não sabe. Então vamos lá para a mentira do Gleidson de Paula, tá bom? Eu estou vindo aqui para informar os problemas que a gente está enfrentando nesse momento. Nós estamos nesse agora, com nossas redes sociais bloqueadas, estamos com a conta bancária do projeto bloqueada e estamos com o nosso YouTube bloqueado. De uma certa forma, até o presente momento a gente não perdeu essa rede, a gente está com ela totalmente bloqueada, que todas as postagens, as lives que a gente faz e tudo mais que a gente faz não é entregue para as pessoas. As pessoas não conseguem acessar tudo isso. Qualquer postagem que a gente faz, nesse momento, só pode ser direcionado, só tem uma forma de você receber, se você estiver na nossa lista de transmissão ou se estiver dentro de algum grupo pessoal nosso, para o YouTube em si, não vai. Ou seja, o YouTube propagar para mais pessoas se inscreverem, para outras pessoas que não nos acompanham acessar, isso não acontece. Então a gente ainda está no meio desse turbilhão, tentando entender o que está acontecendo, tentando visualizar o que está acontecendo. Tá, então ele está tentando visualizar o que está acontecendo. O Gleitson de Paula aqui fala que ele não sabe. Ele não sabe por que a polícia, a justiça, bloqueou a conta de um ser de luz, de um trabalhador da luz. Não sabe. Aí o pessoal da seita do Gleitson de Paula, o pessoal da seita Ascensão Planetária, fica sem entender também. Mas como eles fazem parte de uma seita, eles não podem questionar o guru, que é o Gleitson de Paula. Então se você for nesse vídeo aqui, do Gleitson de Paula, lá no canal Ascensão Planetária, pode ir lá, que daqui a pouco o canalzinho dele vai para o espaço. Olhe os comentários. Encontre uma pessoa da seita do Gleitson de Paula questionando o guru, o Gleitson, por que a polícia está bloqueando a conta bancária dele? Por quê? Não pode, porque na seita não pode questionar o guru. O guru é um ser de luz, ele que detém a verdade absoluta. Então qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de indagação por parte dos membros da seita, é tido como algo negativo. A pessoa vai baixar a vibração do grupo se começar a questionar o ser de luz. É assim que funciona a seita. Então por isso que ninguém questiona o Gleitson. Tudo que ele fala é verdade absoluta e por isso que ele aplica golpe lá no pessoal da seita dele. Guardando a resolução de todos esses problemas. Nesse momento eu estou explicando um pouco das nossas dificuldades. Estou deixando à disposição os atendimentos que é para a gente poder conseguir ou pelo menos tentar pagar os advogados que nós estamos nesse momento que a gente precisou contratar para poder verificar o que está acontecendo. Só para verificar o que está acontecendo a gente precisou desembolsar um valor bem alto. Então a gente está com um custo altíssimo. Um custo de 15 mil reais para pagar advogados. E a gente também nesse momento a gente precisou contratar já por orientação dos advogados um escritório de contabilidade para poder fazer a contabilidade descritivamente, né? Tintim por tintim de todas as doações que a gente recebeu na conta do projeto de todos os cursos que a gente fez de todos os retiros que a gente fez de todas as cerimônias de cura que a gente fez para a gente poder já se adiantar de todos os aportes que você vendeu todos os aportes de 500 reais que você vendeu prometendo septilhões também a contabilidade tem que explicar isso aí. Para qualquer tipo de conta, né? Visualizando que o problema pode estar ligado pelo bloqueio nas contas do projeto a gente imagina que o problema pode estar ligado diretamente a isso. Então por esse motivo a gente já está se adiantando também para resolver essas questões. De acordo com... Tá. Como que é aqui? Deixa eu ver aqui. Pelo bloqueio nas contas do projeto a gente... Então um segundo. Visualizando que o problema pode estar ligado pelo bloqueio nas contas do projeto a gente imagina que o problema pode estar ligado diretamente a isso. Então por isso... Ah! Ele está achando que a polícia, a justiça bloqueou o canalzinho dele no YouTube e as contas bancárias dele porque é algum problema relacionado à contabilidade do dinheiro que ele está recebendo aí das doações. Não, 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 não. Você não precisa pagar para mim não. Eu faço de graça para você. Você está pagando advogado para saber por que que suas contas estão sendo bloqueadas. Eu, Will, né? Eu vou explicar para você. Mas ele já sabe, tá? Isso aqui eu estou explicando para o pessoal da seita dele e o pessoal que caiu no golpe do Gleidson de Paula. Por isso aqui, ó. Por essa razão aqui que você está sendo investigado pela polícia civil pela Operação Falso Profeta assim como o Osório o seu comparsa Anselmo a sua comparsa Ana Félix estão sendo investigados também. Por essa razão aqui, Gleidson de Paula deixa eu ver se você lembra, ó. Então, uma das gestoras que tem uma grande quantidade de recursos para distribuir ela decidiu colocar um aporte com valor especial à nossa disposição. Então, eu estou deixando à disposição de quem desejar fazer. É um aporte onde você doa um valor de 500 reais e você recebe da mesa de pagamento uma doação do valor de um septilhão de reais. Então... Tá vendo? É por isso aqui, ó. É por isso, Gleidson de Paula. É porque você estava vendendo o aporte de 500 reais prometendo para as suas vítimas aí da sua seita que você iria pagar um septilhão para as pessoas que comprassem esse aporte de 500 reais. É por isso que você está sendo investigado. É por isso que a polícia, a justiça, mandou bloquear suas contas bancárias para você não movimentar essa grana aqui que você estava aplicando o golpe nas pessoas para que a polícia e a justiça, mais tarde, possa devolver esses 500 reais aqui para as vítimas. É por isso que suas contas bancárias estão bloqueadas. E agora, é como eu disse, o cara que faz parte da ascensão planetária, o cara que faz parte da seita do Gleidson de Paula, ouve isso aqui, ouve que o Gleidson de Paula está pedindo 500 reais e está prometendo uns septilhões. Na cabeça do cara que está na seita do Gleidson de Paula é uma coisa completamente normal. Afinal de contas, o guru dele não mente. O guru dele é detentor de toda a verdade absoluta de Gaia e do planeta Terra. Agora, para outra pessoa, uma pessoa normal que não faz parte de uma seita, ouve isso aqui e fala pô, isso aqui é estelionato, isso aqui é golpe. Então, é por isso que o Gleidson de Paula está tendo suas contas bloqueadas aí pela justiça e pela polícia civil. Né? Tá bom? Ah, então vamos continuar aqui para... Ah, o cara da seita, tá? Eu não quero ver. Nossa, está baixando a minha vibração. Estão atacando o meu ser de luz. É isso que o pessoal da seita do Gleidson de Paula vai falar. Vamos lá. De acordo com as investigações, o grupo criminoso era composto por cerca de 200 pessoas, entre elas, pastores líderes e líderes religiosos. Tá, um desses líderes religiosos é o Gleidson de Paula. O Gleidson de Paula é um desses 200 investigados aí pela polícia civil de Brasília. Hã? Tá bom? As vítimas investiam economias e eram induzidas a pensar que receberiam lucros milionários por serem pessoas escolhidas por Deus. É, tá vendo? É, os projetos humanitários, vocês são escolhidos por Deus, por isso que eu estou oferecendo para vocês receberem um septilhão, mas por apenas 500 reais. É? É verdade? É. Vamos para um próximo vídeo aqui. Além do pastor Osório, dezenas de lideranças religiosas faziam parte do grupo que contava com mais de 200 integrantes. Um dos investigados, Anselmo Ramos atuava como palestrante e atraía as vítimas. Um dos investigados... Ó, adivinha com quem, com quem que o Anselmo Ramos aqui, o bandido do Anselmo Ramos fazia live? Adivinha com quem? Com o Gleidson de Paula. Vou mostrar para você no finalzinho. Anselmo Ramos atuava como palestrante e atraía as vítimas em eventos. Ele é dono do Hall Bank, falso banco, onde o dinheiro era supostamente investido. Nesse vídeo, ele garante que altas quantias podiam ser retiradas. Só no final do dia, não tem isso? Então, rapidamente, manda buscar o dinheiro de outras agências para entregar para você. Segundo a polícia, em cinco anos, o grupo movimentou 156 milhões de reais em mais de 800 contas bancárias suspeitas, além de criar 40 empresas fantasmas. a defesa do pastor. Está vendo essas 800 contas suspeitas? Uma dessas contas é do Gleidson de Paula. Da onde que veio esses 500 reais que estão depositando na conta do Gleidson de Paula? Ele vai ter que explicar para o juiz da onde que veio esses 500 reais? Você acha que o Gleidson de Paula vai falar para o juiz que, ah, não, esses 500 reais é porque eu estava vendendo a porte prometendo um septilhão? Não, ele não vai falar isso para o juiz. O máximo que eu acho que o advogado dele vai dizer é que ele é uma vítima também aí da organização criminosa que enganaram ele. E o pessoal das... Não, mas o pessoal da seita tem que esperar o Gleidson de Paula falar isso. Por enquanto, o pessoal que está na seita do Gleidson de Paula está acreditando que ele vai dar os septilhões em troca de 500 reais. A partir do momento que ele se fizer de vítima e falar para a seita dele, não, eu fui vítima, eu fui enganado, aí pronto, aí vira a chavinha na cabeça do pessoal da seita do Gleidson de Paula, ah, não, é realmente nosso guru aqui foi vítima. Né? Informou que ainda não teve acesso aos autos. Mas é muito vigarista esse camarada, é impressionante. Bom, é que ele não conheceu o Gleidson de Paula ainda, né? Para chamar o Azor de vigarista. Né? Eu acho que o Gleidson de Paula é dez vezes pior que o Pastor Osório na questão da pilantragem. Né? Né? mas beleza. Então, olha isso aqui, pessoal, olha isso aqui, tá vendo isso aqui, Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo, Tá vendo o cidadão aqui da reportagem, Tá vendo? Ah, olha isso aqui, olha isso aqui, Nossas bênçãos estão chegando próximo, estão perto, e eu sei que o nosso trabalho vai começar mesmo de verdade, é quando essas bênçãos chegarem, então. Tá vendo? É, então, você que faz parte da seita do Gleidson de Paula, ou não, se você comprou esse aporte de 500 reais esperando receber do seu guru ou do Gleidson de Paula, né, como você quiser, um septilhão, né, você foi vítima de golpe de estelionato de uma organização criminosa que já está sendo investigada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de Brasília. Faça o seu boletim de ocorrência para que você tenha esses 500 reais de volta, né, talvez, e que você possa resguardar os seus dados, porque essa organização criminosa não está só interessada nos seus 500 reais, eles estão interessados nos seus dados, que o Gleidson de Paula, na época, passou uma planilha para vocês preencherem com todos os seus dados, e ele vai, ele encaminhou essa planilha, provavelmente, para o doutor Anselmo aqui ou para a golpista da Ana Félix. Então, faça o seu boletim de ocorrência para resguardar os seus dados, porque daqui a um tempo se aparecer com a conta de uma corretora online de criptomoedas no exterior, ou se tentarem fazer empréstimo no seu nome, você vai poder resguardar, falar, não, eu fui vítima de um golpe e passei os meus dados para bandidos e provavelmente estão usando meus dados, para que você possa resguardar os seus dados. Consulte o seu CPF para ver se não tem nada no seu nome, para ver se não tem nenhum CNPJ no seu nome, ou coisa do tipo, porque você caiu em um golpe. O Gleidson de Paula não vai pagar um septilhão porque um septilhão não existe, nenhum quatrilhão de dólares existe no mundo. O PIB do mundo é 100 trilhões. No cabelinho de lego, o Gleidson de Paula não vai dar um septilhão para vocês, mas você que está na seita da ascensão planilha, é difícil entrar na sua cabecinha porque você não pode confrontar o seu guru, você não pode contrariar aquilo que o seu guru falou, assim que ensinaram você, porque questionamento baixa a vibração, não é isso? Então você que está na seita do Gleidson de Paula, se você ainda acredita que ele vai pagar uns septilhões, se o seu familiar está na seita do Gleidson de Paula e acredita ainda que vai receber os septilhões e por isso não está indo na delegacia fazer o boletim de ocorrência, procure a ajuda de um profissional. É só um psicólogo ou um psiquiatra para resolver o probleminha na cabeça de quem está na seita do Gleidson de Paula. Só com a ajuda de um profissional. Tenho pena de pessoas que estão na seita do Gleidson de Paula. Vocês são vítimas de um psicopata. Tá bom? Até a próxima.